Pontal, quinta-feira é dia de Pontal e a gente fica esperando pra ver as novidades e as coisas lindas, Cláudio. E aí, tudo bem? Não, aqui, aqui, ó. Você tá bem? Tô ótimo e você? Ah, ó. Fala-me coisa ali, deixa eu mostrar. Ah, olha aí, olha só como você já ficou, ó. Ah, dá uma olhada nesse aqui que eu tô usando. Que lindo. Olha só, ele é meio champanhe, meio uísque. Meio uísque. Olha só, meio marrom, esse uísque é esse solado branco, que é uma super tendência. Regina, se você soubesse o que, ele é confortável. Tá na cara, Cláudio, sabia? Olha que delícia, no caso aqui eu tô com jeans bem estonado. E é chique, né? É, mas você pode usar ele também com calça de alfaiataria, até de repente com uma bermuda um pouco mais clássica, de linho, uma bermuda um pouco mais trans. Sempre sem sapato, sem meia, ó esse sapato. Sem meia, olha só que lindo. Ó, olha como ele é bonito. Ele é tão levinho, você não tem noção o que ele é delicioso. Com sapato e sem meia, não é mesmo, Cláudio? Eu amo. Eu acho mais elegante. Também, fica mais jovem. Bora começar? Vamos, tem cada coisa hoje. Nubia, tudo bem maravilhoso. Ai, que belezinha essa sandália. Olha, se a minha avó fosse viva, ela ia falar que é um mimo. Ai, que belezinha. Toda metalizada, tem aquele brilhozinho, meio por rosa. Olha só que lindo, ó. E você viu que elas são essas tirinhas? Olha só como fica legal, dá um nozinho na frente, tanto na tirinha da frente como na de trás. Tem aquele salto mediano, que é mais ou menos de 3 centímetros. Aí eu vou pedir pra Maria pegar pra mim. Pega, claro. Olha que linda. Você viu só? E é bem verão, né? A gente tem... Aqui em São Paulo tem feito tanto calor. Nossa, no Brasil inteiro, Cláudio. No Brasil inteiro, entendeu? Assim, você tem que passar na Pontal, que lá a gente trabalha com vários tipos de sandália. Olha, essa aqui é uma pequena amostra, uma grande tendência desse verão. Então, assim, seu pé vai ficar super respirado, você vai ficar super confortável. Olha só que delícia que é. Muito bonitinha. E eu vou deixar ela mais bonita. O preço. Amo quando você dá o preço. Olha, lembrando que a gente tá num lançamento do verão, hein? E já vou lançar ela com um preço que você não vai acreditar. Só custa R$ 99,99. Tá vendo? Olha só. É preço pontal, qualidade pontal. Núbia, meu amor, muito obrigada. Beatriz, maravilhosa, tudo bem? É Beatriz? Então tá bom. Cabelo da Beatriz, não? Não, é toda linda. Da cabeça aos pés. E olha esse tênis. Dá uma olhada. Lindíssimo. Não é lindo? Lindíssimo. Ele tem um solado todo tratorado, ele é da cor preta, né? E branco, solado branco, que eu amo. Então, assim, se você tem aquele problema, tem muitas meninas que falam assim pra mim, ah, eu me acho tão baixinha, às vezes eu quero ir num show ou numa balada. Vai no tênis da Beatriz, olha que lindo. Então, olha que opção ótima. Além de você ganhar uns três, de três a cinco centímetros ou até mais, você vai estar com um calçado extremamente confortável, duradouro. Olha, com todo o apelo de moda. No caso, ela colocou um agasalho, mas você pode usar isso com saia, com calçadinhos. Olha que coisa bonita. Muito bonito. E ele é tão confortável, que você não tem noção. Todo fofinho, né? Olha só que lindo. É lançamento também, a gente tem outras cores dele lá. É só você passar. Muito obrigada, Beatriz. Yara, você tá bem? Também. Tudo jóia, Yara. Esse é... Ah, esse é o Mimo. Esse é o Mimo. Não é o Mimo, assim? Olha que gracinha. Esse é aquela linha que a gente trabalha lá, que é a linha conforto. Se você tem um pé, assim, que às vezes é muito delicado, demais delicado, ou se você tem um problema, que é aquele, por exemplo, de joanete, ou se você tem ou problema de diabetes. O que é conforto. E o que é conforto. Entendeu? Não, eu não tenho problema nenhum, mas eu quero ter um calçado confortável. Tá aí, olha. Porque esse aqui, se você olhar, quem tá em casa, tá vendo? Ele não tem costura. Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, ele é extremamente conforto, confortável. É só você chegar lá, eu quero aquele calçado da linha conforto. A gente tem esse, como tem uma gama enorme. Tem sandália, tem sapato, tem bota, tem tudo lá. Só você pedir, eu quero o calçado da linha conforto. E é só uma cor nude, que você vai pôr com tudo que você tiver lá no teu close, no teu armário. Vai com tudo. Muito obrigada, Yara. Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, já que a gente tá nesse verão louco, né? E todo mundo fazendo esporte. Todo mundo. Tá todo mundo fazendo esporte, Cláudio. Inclusive, eu. Pra desestressar. Então, assim, as academias já estão abrindo, então a gente trabalha com todas as marcas de tênis. E eu garanto pra você que você vai achar o menor preço é lá na Pontal. Olha isso que o Matheus tá usando, que lindo, na cor cinza, entendeu? Olha o amortecedor. Exatamente, o que eu ia falar. Ele tem o amortecedor que protege o teu joelho, você pode fazer aquela caminhada, você pode andar de bicicleta, você pode ir pra academia fazer a tua aeróbica, a tua musculação. Então, assim, lembrando, a gente trabalha com todas as marcas de tênis e o menor preço. E essa é aquela marca que antigamente as pessoas tinham aquele sonho de ter, né? Essa é a marca de ponta, né? É, exatamente. Matheus, muito obrigada. Tamiris, tudo bem, linda? Ai, que gostoso esse look dela. Ó, você não reparou. Você lembra o que eu falo aqui? Que esse calçado é quando a mulher tá no melhor momento da tua vida, quando ela tá gravidinha. Tamiris tá belíssima, Tamiris. Entendeu? E a Tamiris tá grávida. Pois é, Tamiris. Quantos meses? Quatro meses. Parabéns, viu? Então, a Tamiris já chegou meu... Já seguiu meu conselho. E esse que ela tá usando é um outro modelo da linha conforto. Aquilo que eu falo pra você. É no melhor momento que você tiver. Olha só o que você... Ele é todo canso. Aí o pé da gente incha. O seu já tá inchando, Tamiris? Tá, vai começar. Você vai ver. O pé incha no calor. Incha, né? Tem que ser assim mesmo. É verdade que de manhã não incha, quando vai ficando mais tarde, vai inchando, né? É esse o calçado, Tamiris. Esse aqui é aquele couro extremamente macio. Olha, você viu que ele é feito de um nó? Olha lá. Aí deve ser gostoso no pé. Uma delícia. É legal assim que você consegue usar isso durante o dia, durante a noite, se você for pra um sítio, pra praia, ou até no teu trabalho. Na verdade, ele não tem lugar nem hora. É. Você pode usar em tudo. Pra ficar em casa bonitinha. É. Muito confortável. Você vê que ele tem ali mais ou menos um centímetro, dois centímetros de saltinho. E é tão molinho. Que é indicado pras grávidas também. Esse saltinho. Ah, e Tamiris, obrigada, viu? Saúde pra você, pro bebê. Monique, tudo bem? Amo sandália assim, que o pé fica firme. Exatamente. Você viu que essa aí é da mesma família da primeira lá. É, pois, exatamente. Sabe o que eu gosto, né? Entendeu? E essa aí é na cor marinho. Olha só, ela tem todo aquele meio brilhozinho. Olha como o pé fica sensual. Olha como fica bonito. Ah, eu adorei essa sandália. Não tá lindo? Maravilhoso. Você vai adorar mais ainda na hora que eu falar o preço. Eita, Amanda. Não vou pedir pra você chutar. Eu erro. Porque você vai errar. Ela só custa R$ 79,99. Gente, e se eu quiser os dois? A primeira e essa? Eu vou te dar uma sugestão. Dica. Você faz o cartão pontal. É fácil? Facílimo. Você pode passar em qualquer uma das nossas lojas. Todo mundo entra com CPF, RG, no bolso, na carteira. Garanto pra você que demora cinco minutos pra você fazer. E eu posso comprar no mesmo dia? Sim, no mesmo dia. Ah, então pronto. Resolvou meu problema. Aí você consegue comprar não só a sandália, mas só o tênis, a bolsa, o cinto. Comprar como tá pronto. Pode dividir? Pode. Então pronto. Cartão pontal. O tênis branco, né? Virou, assim, uma febre. Mas claro. Olha as coisas lindas. Quem não tinha, tem que ter um tênis branco, que é uma grande tendência. Ela veio pra ficar mesmo. É igual você ter um tubinho preto. Isso aí não vai embora nunca mais. É. E a gente tem essa opção também, aquela coisa. Acho que a gente ouviu tantas mulheres falarem, me acho tão baixinha, me acho tão baixinha. Pronto. Então a gente tem essa opção, que ali você ganha de cinco a sete centímetros na altura. Olha só que lindo. No caso, a gente colocou ela com uma bermuda, você pode usar... Ai, Shirley, como você tá bonita. Tá? Tá linda. Tá linda. Olha, a gente já tá no verão, né? Nossa, verão já tá aí, gritando. E ele é extremamente confortável, gente. Você não tem noção. Você olha assim, aí ele tem um solado tratorado, dá uma super firmeza no seu pé. Firme, é. Antiderrapante, é uma delícia. Muito obrigada, Shirley. Gislene maravilhosa, sempre bonitinha. Olha isso. Também gosto de sandália assim. Não é? É um clássico, né? É um clássico. Então, bem que você falou, é um clássico. Só que essa aí tá repaginada. Ela tá com outro tipo de material. A cor. A cor, exatamente. Essa cor que é meio beijezinho, indo lá pro rosinha. Um pouco de salmão, né? Isso, salmão. E assim, olha só que lindo. Ela... Sabe aquele problema? Tem moleque que fala muito assim pra mim. Ah, eu acho meu pé, ele é tão pãozinho, tão inchado, entendeu? Então, esse tipo de modelo, ele disfarce. E também se você tem o pé que você acha muito fininho, ele também disfarce. E fica firme. Fica. E eu vou dar o preço. Oba, qual que é o preço? Baratíssimo, Regina. Calçado desse confortável pra você usar no verão. Só custa R$ 89,99. E aí, eu gostei da bolsa também. O que que eu faço aí? Olha só que lindo. Você viu essa combinação das duas cores? Ficou muito bonito. Lembrando que a gente tem mochila, tem essa bolsa que é um tamanho mediano, mas tem as mais pequenininhas, tem as maiores. Tem tudo lá. Tem cinto, tudo. Só você passar na ponta. Essa que linda, olha. E olha que bolsa prática. Muito. Isso aí é legal que você pode ir no trabalho, você pode ir num coquetel, usar no dia, na noite, com tudo. Muito obrigada, Gi. Núbia, tudo bem, meu amor, voltou. Repaginadíssima. Ai, que tênis lindo essa cor. Então, já que eu trouxe pros meninos, eu também tenho que trazer isso pra mim. Tá todo mundo pra academia. Ele é ideal pra tua academia, pra tua caminhada. Nossa, pra ir ao cinema, que agora vai abrir. Pra você andar de bicicleta. Se você mora aqui em São Paulo, pra você fazer a caminhada aqui na região da Paulista. Olha, eu compraria uns 5, 6 modelinhos hoje fácil, sabia? Gostou? Amei. Você viu, ele é bem feminino, é um rosinha bem clarinho, né? Lindo, lindo. É um couro ou ele é tecido? Tecido. Ele é tecido. Tecido. Lindo, né? Maravilha. E lembrando, vou repetir pra vocês, a gente trabalha com todas as marcas e as melhores de tênis lá. Tem um lado da Pontal, todas elas, hoje, que é só tênis, gente. Muito obrigada, Núbia. Beatriz voltou igualmente maravilhosa. Outra opção. Olha só que lindo esse. Gente, agora eu tô em dúvida. Então, esse é tecido. Agora eu tô em dúvida. Que tem aquele plastiquinho em cima, olha só que legal. Ele, na noite, ele meio que floresce. Você tá andando de bicicleta aqui na noite? Olha, ele mostra pra você. Esse aqui é lançamento novo. Olha só que cor linda. Ele é meio azul, indo pro cinza, com solado branco. Ele também tem um motocicidor que vai proteger o teu joelho. Então, ele serve pra você trabalhar, pra você ir pra tua balada, pra você ir pra academia, tudo. Nossa, parabéns, hein? Não tá lindo? Núbia, muito obrigada, meu amor. Parabéns. Tá? Parabéns. Eu vou falar o seguinte. Você pode, deve entrar no site da Pontal, que é pontal.com.br. No Instagram é pontalfashionp, né? Isso. Anota aí, ó. Pega uma caretinha, um papel, que a Regina vai repetir. Qual que é o nosso site? Nosso Instagram? Pontalfashionp. E você encontra as lojas pontal em São Paulo, Guarulhos, Osasco, no ABC tem também, Baixada Santista também, Campinas, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Não é por falta de pontal que você vai ficar mal calçada. Gente, sempre tem uma loja perto do teu trabalho ou perto da tua casa. E tem o cartão. Ah, e tem o cartão também pontal, que você vai ter uma facilidade maravilhosa. Você nem vai acreditar como é que é. É só pra você passar na loja e fazer. Agradecer aqui a Nude Luxo, que vestiu as meninas, entendeu? Parabéns, elas estavam belíssimas. E anota aí, ó. A nossa rede social, que é o Instagram, é pontalfashionp. Pé mudo mesmo. Pontal. A André, lá da Moca, que falou que adora você e eu que adoro. Olha, que bonitinho. É pontalfashionp. É. Eu sigo. Por isso que eu sei. Que eu falo e repito. Que eu sigo. Meu querido, tá lindo de pulseira, de anel. Um beijo pra todo mundo. Saudades. A gente sente falta quando não tem pontal, viu? Eu sei. Também. Até breve. Até breve. Leva pra mim, por favor. Até mais.